E aí pessoal, tudo bem? Sou fisioterapeuta Kenan Ruiz, especialista em coluna vertebral e treinador do grupo VOL. Você está na VOL TV. Nesse vídeo nós vamos falar da importância do trabalho dos oblíquos nas patologias da coluna vertebral. Vamos lá? Então, esse aqui é o trabalho da musculatura oblíqua nas patologias da coluna vertebral. O detalhe desse exercício é, eu vou utilizar a mola de um lado só, justamente para eu conseguir trabalhar a musculatura oblíqua em isometria. O exercício é só a flexão e extensão do membro superior. Se eu quiser dificultar, eu levanto, diminuindo a base. E por que eu trabalho nesse exercício e não trabalho, por exemplo, uma rotação? Caso o meu aluno tenha algum problema e sinta a dor para fazer a rotação, esse é um exercício ótimo. Por quê? Porque eu vou fortalecer a musculatura sem que ele faça a rotação. Lembrando, se eu quiser evoluir, eu diminuo a base ou aumento a tensão da mola. Galera, obrigado por assistir esse vídeo. Comente, compartilhe, coloque suas dúvidas e acesse nosso site. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as cadeias musculares no tratamento das patologias da coluna vertebral. Até a próxima!